Antes de começar não vai esquece o like e se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificação, não faça nada disso na sua vida, o vídeo é apenas informativo e estamos apenas passando a notícia. Diga não as drogas, o terceiro comando puro mostra que mesmo tendo recuado do morro do adeus em bom sucesso, isso não significa que tenha perdido o controle do morro. No final de semana um bonde do comando vermelho teria subido no morro, e teria tirado várias fotos e gravado vídeos dizendo que o morro era deles, e ameaçando os rivais TCP. Mas parece que o jogo virou, o TCP estava reunido na Vila João Nomada esperando uma oportunidade, para voltar para o morro, e ao perceber que o CV estava crescendo para cima do morro o TCP voltou rapidamente. O TCP pegavou um vídeo para reafirmar que o morro ainda é deles, e o que estão lá dentro, e o CV não vai crescer no morro do adeus. Segue calmo, tudo três é a gente mesmo porra, trabalha no complexo ó, tudo três porra. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.